5 exercícios fáceis para aumentar, esculpir e empinar seu bumbum. Um treino simples de 11 minutinhos, tão fácil que qualquer pessoa consegue fazer. Pronta pra turbinar esses glúteos sem precisar sair de casa? Chega de procurar milagres que não entregam resultados. São só 11 minutinhos por dia, garantindo resultados que todos vão notar. Faça isso 3 vezes por semana, pelas manhãs, e transforme seu corpo e sua autoestima. E o melhor de tudo, sem complicações e sem equipamentos. Se você realmente quer ver mudanças, o momento é agora. Então, bora começar esse treino com a gente até o final? Deixe seu comentário dizendo como se sentiu depois do treino, tá? Eu faço questão de ler e responder todos. Vambora mudar de vida? Inscreva-se que é de graça e compartilha com todo mundo que precisa dessa força. E aí, vambora? E aí, vambora? 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 E aí 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 E aí